Eu sempre peço, e agora mais, e muito mais do que antes, que você não me deixe sem as suas orações. E lembre de mim sempre que orar, porque não é à toa que as pessoas me procuram. Procuram porque são encaminhadas por Deus. Veja quem me procurou hoje de manhã na Mix FM. Amém. Ele já não aguenta mais, nem ele, nem a família, todos nós sofremos, né? Porque vê ele desse jeito desabilitando e a gente não aguenta mais nem ele. Então ele está desesperado, querendo uma ajuda, e a única porta que eu achei foi aqui, para pedir uma ajuda. Ele quer mesmo fazer um tratamento? Quer um tratamento, quer um lugar que ele fique, que não possa sair de ficar realmente curado. Isso é muito importante que a pessoa queira, a gente encaminha, mas é preciso, dona Maria, que o seu filho queira. Ele quer, é tanto que desde ontem que a gente caminha para cá, a gente veio ontem, hoje, eram umas três horas da manhã, já estava acordado para a gente vir cedo para aqui, com a parte do telefone, mandou que eu viesse umas sete horas. Aí desde as três da manhã que ele estava acordado, já para a gente vir cedo, nós viemos cedo. Mas ele está determinado a se tratar. E eu estou aqui pedindo ajuda, primeiramente, a Deus e a vocês, que realmente eu quero que ele, meu filho, se liberte disso. Dona Maria, como tem sido isso para a senhora, Dona Maria? Sofrimento demais, sofrimento demais para toda a família, ele tem as irmãs dele, as irmãs faz tudo por ele, corra atrás de um lado, corra atrás para outro, e todos nós já estamos cansados, né? Dona Maria, se depender do Cidade Alerta Sergipe, o seu filho vai estar curado, liberta das trocas. Eu tenho muita fé, primeiramente em Deus e em vocês aqui, por isso que a gente bateu nessa porta. Que desde ontem que eu caminho para cá, eu vim antes, não sabia direito, vim me pegar, a pessoa me deu o telefone na portaria, que vocês já tinham saído, a hora que eu cheguei. E ele amanheceu, mandou a gente vir hoje, desde três horas da manhã que ele está acordado, dizendo, mãe, vamos, mãe, vamos, porque ele está determinado mesmo a se tratar. É ele que quer? É ele que quer mesmo, e toda a família quer, né, meu irmão? Porque o sofrimento é grande. Quando a senhora ouvir ele falar isso, dá um alívio, né? Dá um alívio, porque eu vim com ele, a gente vim de perto do terminal, quando o meu filho, a passagem está pouca, que eu moro em Jatobá, é sete reais para nós dois. Então, não está pouca, mas dá nome de pé que é perto. A gente vim de pé, estamos aqui, agradecendo a Deus, primeiramente, e a vocês, a Seu Gilmar Carvalho, toda a equipe daqui da TV Atalaia. Tá bom, dona Maria, vamos abrir as portas para salvar seu filho. Eu estou esperando, eu vou esperar, não, meu Deus, eu estou com tanta fé que meu filho vai ser liberto. E eu venho agradecer aqui, que meu filho está liberto, eu venho com ele para agradecer, mostrar à pessoa que ele está liberto. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. As pessoas nos procuram e não é à toa. Nós vamos fazer o encaminhamento para o poder público, que é assim que devemos fazer, em razão a ter mesmo da legislação eleitoral. Agora, ninguém vai me impedir no uso da lei, como sempre fiz, de ajudar aos mais pobres e angustiados. Podem me chamar de fura-fila, de fila-fura, todos esses que fazem isso são preguiçosos, são irresponsáveis, não ajudam a ninguém, não ajudam os mais pobres, por eles os pobres morreriam.